É de que se diz Só Deus sabe que o meu olho vai chorar pra te esquecer Vai doer, mas vou ter que te girar na mar do meu coração Eu vou ter que dar um jeito e me virar com essa saudade Cedo ou tarde, eu vou ter que engolir com essa decepção De ter amado muito, do seu amor de menos Mas coração é cego quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser mais ex do meu coração Namorando ou não Namorando é foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a própria aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não De ter amado muito, do seu amor de menos Mas coração é cego quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser mais ex do meu coração Namorando ou não Namorando é foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a própria aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não